Chiquinha sobe ao Palácio do Catete. A opereta burlesca de costumes nacionais Zizinha Machixe trazia em seu número final o machixe intitulado Gaúcho, que se popularizou sob o nome de Cortajaca, tornando-se uma das músicas mais gravadas de Chiquinha até hoje. É interessante trazer que Chiquinha, no momento exato em que a terminou, escreveu de próprio punho no final da partitura o seguinte. Arri, são três e um quarto da manhã. Estou cansada. Vou dormir. Felizmente acabei. Os galos cantam. Esta composição protagonizou uma passagem que teve repercussão na política brasileira em 1914. Vamos conhecer essa história desde o início. Por volta de 1906, o então ministro da Guerra, Marechal Hermes da Fonseca, recebeu o ministro alemão Von Heitschall e sua delegação, que desembarcaram no Rio de Janeiro. Em visita ao Palácio Real Imperial de Santa Cruz, a banda do exército recepcionou a comitiva, executando marches e dobrados. Na ocasião, o ministro alemão pediu ao maestro que tocasse uma música brasileira. Atendendo ao pedido, a banda executou o maior sucesso do carnaval daquele ano, o machixe vem cá, mulata, de Arquimedes de Oliveira e Bastos Tigre. Hermes da Fonseca ficou possesso com o atrevimento do maestro. E dias depois, baixava um decreto proibindo as bandas militares do país de tocar machixe e tornou-se assim conhecido como inimigo número um do machixe. Como a história dá muitas voltas, em 8 de dezembro de 1913, ele casa-se com a famosa caricaturista Nair de Tefé, que assume o posto de primeira-dama do Brasil até 1914. Nair era considerada também uma pioneira e não era lá muito chegada ao politicamente correto, mas não conseguiu assinar seus trabalhos como mulher e, por isso, usava o pseudônimo de Rian, ou seja, Nair ao contrário. No ano de 1914, durante um almoço no Palácio do Catete, estava presente o compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense, amigo pessoal do Marachal. Na ocasião, Catulo observou que nas festas palacianas nunca se executava música nacional. Este comentário aguçou a curiosidade da primeira-dama, que disse a ele para trazer uma música. Algum tempo depois, ela disse em entrevista, Catulo falou com a grande maestrina Chiquinha Gonzaga e ela escreveu especialmente para mim a partitura para violão e piano do seu famoso machixe corta-jaca. Na noite de 26 de outubro de 1914, foi realizado o último sarau da Era Hermes, pois a transmissão do cargo para Wenceslau Braz ocorreria no dia 15 de novembro, presente a fina flor da sociedade e membros do corpo diplomático. Do programa, constavam composições de Arthur Napoleão, Gottschalk e Litz, dentre outros. As músicas foram interpretadas pelos pianistas Arthur Napoleão, Leopoldo Duque Estrada, Hernani Figueiredo e a musicista Nícia Silva. Mas a grande estrela foi Nair de Tefé, que interpretou várias músicas eruditas ao piano, porém, o que chamou a atenção dos presentes foi quando ela, mais para o final da soarei, pegou um violão, instrumento típico da ralé, e tocou um lindo solo do corta-jaca de Chiquinha Gonzaga. O fato provocou um tremendo escândalo, havendo muitas críticas nos jornais e nos meios acadêmicos, pois havia quem considerasse inadequado música popular no Palácio do Catete, sede da Presidência da República. O jornal A Rua, no dia 1 de novembro de 1914, publicou um editorial, que passaremos agora a ler a parte que destacamos. Se o Sr. Marechal Hermes, na sua residência particular, no seio da sua intimidade, entre seus amigos mais íntimos, tivesse agarrado o violão e tocado o corta-jaca, ou outra música mais imoral, nós não tínhamos nada com isso. Mas como Sua Excelência fez esta coisa em presença do corpo diplomático no Palácio do Catete, que é a residência não do Sr. Hermes, mas do primeiro magistrado da nação, assiste-nos o direito de fazer considerações a respeito do papel ridículo que Sua Excelência sujeitou, não a sua pessoinha, mas a figura do Presidente da República. Mas tem pior. No dia 8 de novembro, Rui Barbosa, sim, o Senador da República, sim, o Águia de Aia, em sessão do Senado Federal, fez um caloroso discurso sobre o fato. Vamos ouvir o tal discurso lido pelo saudoso Mário Lago.